A CIDADE NO BRASIL 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 A Uit deze krijgt dat er ook gelijk iets bij One Давайте A A A Zij O Welke kies je? Vertreste of links? De middelste? Heerlijk Wel de rechtse mag ook jij Jawel obvious Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rijn, o que você tem ainda? É um port. Um port? Um port? Um port de... Um port de... Ok. Você já provou o Femus Port? Você já provou o Femus Port? É um port de Femus Port. É um port de Femus Port. Eu vouloir agora, mas eu vouloir. Eu vouloir também. Mas não, não. Você já vai estar com um port de fome? É um port de fome. É um port de fome. Você está em favorito? É um port de fome? É um port de fome? É um port de fome. É um port de fome. Sim. É um port de fome. É um port de fome, tá. Doi o F aumento de fome de fome. É um port de fibo a milk. Tem o marido, ok? The fome de fome, éum. Tem oínio épuos de. Meu port de fome. De fome de fome de fomeof o bayou Vamos provar a um viveiro. Nós vamos provar a uma vinhada de balha de piscinha. Nós vamos trear open de bingo do balha. Eu tenho um par de bingo de balha de balha. Eu quero ir em bingo de balha de balha dele, eu vou treir um pouco mais. Meu garotero outro chome disse que você não tem que fazer, porque você devearsir de balha. Eu vi hoje em 90 balha de 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 balha Ainda, 70 mil. Ainda, ainda mais. Ainda mais, vamos lá. Vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se você não vai mais mais de 100 euros. Vamos lá. Vamos lá. Romy! Je krijgt 50 euros als je hier in springt. Doe het. Ik ga hem een keer meedoen. Altijd. We gaan nu. We gaan nu. We gaan nu. We gaan nu. Ai, 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 ai. Voor Rob en Roger. Nou, je ziet het allemaal. Jongens, jongens. Even kijken. En Rob, wat is het favoriet? Heb jij nog een favoriet ertussen zitten? Nou, kijk. Nou, nee, nee. Waar is die nou? Kijk, dit is mijn naam, he. Dit is mijn naam, he. Ah, daar is die. Eh, de famous Rob. Nee, dat weet ik niet precies. Nou, kijk. Zo. Van een klein feestje. Ok, Rob. Ja, het is echt spruggeltje, hoor. Ja, 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 ja. Ja, dit is genieten, joh. Even kijken wat er allemaal staat hier. Dit is ons terrein. Ons terrein. Ja. Ja. Dat is verder ook niemand, he. Nee, dat is allemaal leeg, joh. Het zijn geen kennis, hè. Het zijn geen kennis. We gaan nog even proeven zo meteen, Rob. Welke zullen we nemen? Welke hebben we nog niet gehad? De plek, eh. Je weet niet, je bent hier binnen. De Daniels. Oh, joh, 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 joh. Ja. De Glen Campbell. Moeilijk hoor. Ja. Nou, 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 nou. Oh, je hebt je ook baby's. Oké. Ja. Ja, ik vind het ook raar dat dit daar is. Ja. Het hoort dan niet. Nou, dan moeten we even laten zien aan onze Ron, Ron Daniels. Dit is zo. Mifas. Oké. Ron Canilla. Ron. Ron. Ja. Tien, tien. Tien, tien. Oké. Ja, ja, ja. Jongens, dit heb je allemaal gemist in Spanje. Ja. Ja. O, ja, ja, ja. O, in Spanje? Ja. 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 Jongens, het is genieten hier. Dat is niet normaal. Zo. Ja. Ja. Kijk, voor de dames hebben we hier. Nou ja, oké. Belies, belies, belies. Kijk, hoor. Maak, maak, belies. Voor de dames. Voor de dames. Lavendel. En, eh, eh, noem maar op. Ja, dat is niks. Ja, maar ik wil bijzondere belies. Ja, bijzondere belies. Ja, bijzondere belies. Hey. Kijk hier, hoor. Hey. Oh. Deze wil ik nou proberen. Hey, Jim Beam. Ja, gelijk helemaal. Jim Beam. Ja. Oh, wat is dit dan? No, 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 no. Wat is het? 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 Ja, ok. Ok. Nou, John. John. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Van 1968 is ook lekker. Van 1968 is een jaar ouder. Ja, hij is een jaar ouder. Dit is van. Paradise. Paradise, Paradise for Life. Whiskey Paradise. Ja. Ja. Kijk, wat gaat er nog heen, graag zie ik. Zo, eh. Hoi. Weet je wat er wel zoveel grijpen wil? Dus een glaasje water. Eerst de deur pakken. Ja. Even bij de deur. Dan zijn we net alsof we net bij de vat. Geweldig. Top. Plus daar wel een glaasje water. Water. Hoi. Hoi. oso. Hoi. hoi. Ja. Ready? Então você vai fazer 3? Apenas 3,3 Apenas 3,4 Apenas 3,4 Apenas 4,5 Apenas 4,5 Apenas 5,5 Que é a minha casa Apenas 5,5 Enis Apenas 5,5 Apenas 5,5 Apenas 5,5 Eu vou me dar o vídeo... Ah, aquilo pode ser melhor. Ah, isso é o seguinte! Ah, isso é o seguinte. Ah, isso é o seguinte. Oh, oh, oh! Vamos ver a foto agora! Kijk! Tickies! 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 Olha, olha! O que você acha? 8. 8 8 Eu vou voltar Ainda mais um Ação de fulhas Ação de fulhas Ação de fulhas Ele tem que ser ligado Vamos lá Vamos! Ação de fulhas Vamos ao nosso próximo Vamos ao nosso próximo Bom dia Bom dia Tchintchint 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 Hasta La Sala Adios Bon dia É um lekkere Madeira Heerlijk Eu estou em salida Eu tenho 4 Madeira Eu não sei mais Mas 8 Madeira Descobre. Eu sou muito bom. Eu estou aqui. Eu tenho que fazer um copo. Eu tenho uma pescação de fris. Eu queria um pouco de fles para o final. Eu não sei o que eu sou. Mas de madera da um aantal. Não sei. Mas de fris está na boas de schão. Vente, Roby, você tem que ter um barco de 8 e 900. Eu já estei! O que você viu? Eu já estou na Bordei, não é? Eu já estou know. Olha porque, olha, olha, a minha boca foi um prazer em ver. Minha, minha boca, olha, olha. Muita, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha... Olha, olha, olha. Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã!